Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar A Honra do Poderoso Prizzy, de 1985. Você já parou pra pensar como seria O Poderoso Chefão se ele fosse uma comédia romântica? Pois é, esse é um filme que faz mais ou menos esse caminho e foi lançado no verão norte-americano de 1985, agradando boa parte da crítica. E ainda que o resultado de bilheteria não tenha sido dos mais generosos, grandes cidades como Chicago, Nova York, Boston e Los Angeles contribuíram e muito para os 26 milhões de dólares acumulados com a venda de ingressos. Agora não me entenda mal, esse filme está muito longe de poder ser equiparado ao clássico do Coppola, mas a referência é possível por causa da temática abordada, já que o pano de fundo da história é a máfia e as suas atividades escusas, que envolvem poder, dinheiro, mortes e ilegalidades. Charlie Partana é um rapaz adotado desde bebê como um membro da poderosa família Prizzy, que praticamente controla o crime organizado ali na região de Nova York. Por um lado, ele garante proteção pra si mesmo, mas por outro, ele precisa cumprir algumas tarefas ao longo dos tempos, que incluem o assassinato de desafetos. Esse papel foi interpretado por Jack Nicholson, que nessa altura da carreira já tinha sete indicações ao Oscar acumuladas e duas estatuetas vencidas. Em 1975, como protagonista de Um Estranho no Ninho, que já foi analisado aqui no canal do Meu Tio Oscar, e em 1983, como coadjuvante de Laços de Ternura. Com este trabalho, ele conquistaria a sua oitava indicação, mas eu confesso que não me parece uma das suas interpretações mais notáveis. O maneirismo que ele desenvolve na fala, como se o personagem tivesse os lábios meio presos, soa meio canastrão em diversos momentos e tira a atenção da própria história. Também me desagrada um pouco a indefinição da identidade do personagem, que varia demais de um ponto a outro. Parece não existir uma linearidade na personalidade do Charlie. Parte disso pode ser explicado por uma declaração que o próprio ator já deu sobre o projeto, admitindo que não tinha entendido direito qual deveria ser o tom do filme. Logo nos primeiros minutos, o espectador entra em contato com o ambiente da máfia e suas figuras mais importantes a partir de um casamento, onde uma das convidadas é uma bela mulher de vestido roxo chamada Irene Walker. Imediatamente, o Charlie fica interessado e tenta saber mais sobre aquela misteriosa mulher, com quem acaba se encontrando algum tempo depois em Los Angeles. Aliás, o filme estabelece as viagens de avião como marcações constantes da linha narrativa. Conversas pra cá, passeios de carro pra lá, ambos se envolvem e se apaixonam. Mas o que o Charlie ainda não sabe é que a Irene também é uma assassina profissional, com muita habilidade pra eliminar quem quer que seja. Esse papel foi interpretado por Kathleen Turner, que nessa época era uma atriz em ascensão e símbolo sexual, tendo atuado anteriormente em filmes como O Médico Erótico, de 1983, e Tudo por uma Esmeralda, de 1984. Em 1986, ela seria dirigida por Francis Ford Coppola no filme Peggy Sue, Seu Passado à Espera, pelo qual ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Ao contrário do Jack Nicholson, eu acho que o trabalho dela tem mais personalidade, mais assertividade, é mais autêntico e sedimentado. Também me agrada muito um certo mistério a respeito de quem seria aquela mulher que parece esconder tantos segredos. O poderoso chefão da Dinastia Pridze é Dom Corrado, que controla tudo com mão de ferro, apesar da saúde claramente debilitada. Ele foi vivido pelo nova-iorquino William Hickey, indicado ao Oscar na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Completa a escalação principal do elenco, Angelica Houston, que interpreta May Rose Pridze, a neta mais velha de Dom Corrado. Ela já foi casada com o Charlie, mas agora vive sozinha em Manhattan depois de uma breve relação extraconjugal que envergonhou a família. Um fato curioso é que Jack Nicholson e Angelica Houston realmente eram um casal de namorados nessa época. na vida real, mas o que pouca gente sabe é que um fato específico acabou atrapalhando a atriz em relação a esse projeto. O cachê dela foi de apenas 14 mil dólares, o equivalente ao piso salarial do sindicato, porque, hipoteticamente, ela estava no elenco apenas por ser filha do diretor e namorada do astro principal. No final das contas, a Academia concedeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para ela, e há alguns anos ela falou um pouquinho sobre essa vitória em uma entrevista. Eu me lembro de ter sido um pouco embarazada em um carro de trás de um carro que deixámos o pavilão Dorothy Chandler e as minhas cheias estavam dançando. Mas, sabe, às vezes o sucesso vem de uma maneira singular. Eu gosto do trabalho da Angelica Houston principalmente pelo contrapeso que ela dá à Kathleen Turner. São dois papéis femininos muito marcantes e bem executados, sendo que um complementa o outro, mesmo ambos sendo antagônicos. Enquanto a Irene é misteriosa, a May Rose demonstra muito bem o que ela quer e o que ela está sentindo. A Irene possui uma beleza mais clássica, de traços finos e delicados. A May Rose é curvilínea, a sua estrutura corporal é mais robusta e os traços do rosto arredondados. A Irene é imprevisível, enquanto a May Rose é estrategista. E tudo isso ajuda a tirar ainda mais o peso do protagonismo de Jack Nicholson. A história foi adaptada de um livro escrito pelo norte-americano Richard Condon. E um primeiro ponto notável é o próprio tema. Quantos filmes sobre uma relação amorosa entre criminosos ligados à máfia você já assistiu? É uma história diferente, fresca, tem um cheiro de novidade. Em segundo lugar, o tom do filme é leve e descontraído, mesmo abordando temas delicados. É um humor negro que flerta o tempo todo com o politicamente incorreto, com a ética e com a fidelidade nos relacionamentos. Não é possível falar muito mais sobre a história sem revelar spoilers. Mas até que ponto o nosso protagonista vai ser fiel à família Pridze quando o seu amor pela Irene se revelar verdadeiro? O que será determinante para os seus rumos de vida, afinal de contas? Em 1948, John Huston venceu um Oscar de direção e outro de roteiro pelo clássico O Tesouro de Sierra Madre, que nós já analisamos aqui no canal do meu tio Oscar. Na ocasião, o seu pai Walter Huston também foi premiado com um Oscar de melhor ator coadjuvante. Então, nessa temporada de premiações, muito se especulou que isso poderia potencializar um prêmio para o mesmo John Huston, agora dirigindo a própria filha. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas é preciso registrar o peso de John Huston para a história do cinema norte-americano. Não só ele fez parte de uma família que construiu um legado nessa indústria, como vários filmes de qualidade inquestionável passaram pelas suas mãos. Para citar só alguns, a gente tem Relíquia Macabra, de 1941, O Segredo das Joias, de 1950, Uma Aventura na África, de 1951, e Moulin Rouge, de 1952. Foram 14 indicações em diversas categorias desde 1940. E me parece justíssimo que a última delas tenha vindo pela direção desse filme que a gente está analisando agora. A honra do poderoso Pridzi é ágil, dinâmico, bem construído, espirituoso, ricamente decupado e tecnicamente acertado. É um atestado de qualidade de alguém que liderou os trabalhos aos 78 anos de idade e que não poupou esforços para entregar uma obra de grande qualidade, mesmo com uma temática em comum. Ser um grande diretor é também saber se renovar, atualizar o seu estilo, se moldar à realidade e às novas tendências. O filme não parece um clássico da velha Hollywood, e sim, uma obra contemporânea aos anos 1980. Um outro aspecto, que chama a atenção é a trilha sonora, muito diversificada em referências e presente em praticamente todas as cenas de maior impacto. Ela foi composta pelo veterano Alex North, que nesse mesmo ano venceu um Oscar pelo conjunto da obra. Me agrada bastante também o cartaz original, no qual os protagonistas aparecem atrás de um coração formado a partir de tiros. Uma analogia muito inteligente do que é o próprio roteiro. O filme foi relativamente bem na temporada de premiações, tendo vencido os prêmios das associações de crítica de Nova York e Boston, além de indicações nos principais eventos. No Globo de Ouro, venceu inclusive os prêmios de melhor filme, musical ou comédia, e melhor direção, mas John Huston não esteve presente na cerimônia. Dois anos antes, em 1983, ele recebeu um prêmio pelo conjunto da obra do American Film Institute e no seu discurso de agradecimento comentou um pouquinho sobre a própria filmografia. A question I'm often asked is which of my films is my favorite? Like Otto Preminger, I affirm they are all one's children, none to be less loved because it has a hair lip or a club foot. A Honra do Poderoso Pridzy é um filme pouco lembrado de 1985, mas seja pela temática em comum ou pela direção soberba de John Huston, ele vale cada minuto e mereceu sim ser indicado ao Oscar principal daquela noite pela Academia. E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando nesse vídeo, qual é a sua opinião sobre esse filme e dentro da filmografia do John Huston? Ele está ali mais pra cima entre as melhores obras do diretor ou mais pra baixo? Qual é a sua opinião? Faz o seguinte, deixa aqui embaixo o seu comentário no espaço destinado pelo próprio YouTube pra isso. Dá o seu recado. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal de 1985, sendo que o próximo título vai ser o vencedor daquela temporada, de Sidney Pollack Entre Dois Amores, estrelado por Meryl Streep e Robert Redford. Te espero aqui! Meryl Streep 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 A CIDADE NO BRASIL